Música Olá meus amigos, tudo ok? Quem é o Fado Akira? E hoje eu trago para vocês um vídeo que eu vou explicar uma coisa E é sobre a minha internet É isso mesmo, eu vou explicar o que está acontecendo com a minha internet Que é, está muito chato né? Não consigo upar vídeo É, eu não consigo upar vídeos Porque a internet está muito ruim Isso mesmo, a internet está ruim pra caramba É, é para eu ter upado aquele vídeo do bug da catapulta Em sexta-feira, topando era no domingo Não, é, eu estou pondo ele agora Para mim é domingo, não sei se para vocês é Eu não sei, tá? Tá, é isso mesmo Então, topando ele domingo Mas, é para porcaria essa internet Está uma porcaria mesmo Que merda é essa aqui? Bem, é Está muito difícil de upar o vídeo em HD Sembra do último vídeo que eu postei Foi do especial de 100 inscritos Aquele eu botei em 720p, que é em HD Né, 720p é HD E agora eu comprei tentar upar Esse vídeo aqui do bug da catapulta Que eu estou tentando colocar em HD Fica 421 minutos Para upar Isso dá um total de quantas horas? Eu não sei, vamos ver quantas horas mesmo É, se uma hora é 60 minutos Dá mais de 5, é, dá mais de 5 horas Deve dar mais de 5 horas Dá mais de 5 horas? Não, não sei 3 ou 4 horas? É, mais ou menos Merda que ainda 4 ou 3 horas? 4 ou 3 horas? Então Isso mesmo Ai, que negócio chato Agora o vídeo que eu estou planando aqui Eu acho que ele está em 420 Demora mais ou menos 101 minutos Isso dá mais de 1 hora Dá 1 hora e meia 1 hora e 40 Mais ou menos É 1 hora e meia 1 hora e 40, é Então Eu estou usando o notebook também Esse notebook não tem aquele negócio atrás Que tira a bateria, né Para não viciar Então Ele tem risco de viciar, né Porque eu estou colocando sempre No carregador Quando eu vou Quando demora, né E está acabando a bateria Eu sempre coloco no carregador Porque não tem aquele negócio Que tira atrás, né Para tirar a bateria Fica uma merda Isso mesmo Ai, meu O computador ainda está uma merda, né Eu consegui achar outro Que é de 8GB 8GB De memória De memória RAM Eu acho que Esse é muito bom Muito maior que o outro Então esse aqui Acho que dá para rodar Alguns jogos, né Acho que dá para rodar GTA4 Estou pensando em trazer Alguns mods de anime No GTA4 É É Como é que é mesmo Se minha internet Continuar assim Eu não sei o que vou fazer Eu não sei se eu vou Parar um pouquinho Com o canal, né Até conseguir o computador Porque aí eu poderei Esperar, né Em vez de ficar viciando O notebook Aí eu ficaria lá 5 horas Eu pôr no vídeo Em HD para vocês Aí não vai gastar Como é que é mesmo? Não vai gastar a bateria Porque é um computador, né O computador Não gasta a bateria E... Bem é isso, né Ah, e também Vou falar uma coisa Para vocês aqui É que o GTA5 Sabe o GTA5 online, né Vocês sabem Que eu estou trazendo Alguns vídeos De bugs E de easter eggs De animes Então eu gravei 6 vídeos De GTA5 online Um de easter eggs De animes E o outro de... Como é que é mesmo? Outro de bugs Bugs e gricks É Então eu quero que vocês Deixem aí nos comentários O que vocês querem Que eu faça É... No... No resto dos vídeos, né De GTA5 online Que eu... E mande também O seu... ID, né No... Nossa, que meia dessa Ah, tá Ah, tá Entendeu Você quer pegar a mulher gato É, o mulher gato Tem que pegar aquilo É... Bem Deixei seu ID Da PSN, tá Porque eu não tenho XBOX Eu não tenho XBOX Estou precisando comprar um Então Isso mesmo Deixei nos comentários Seu ID Para ver se eu consigo Adicionar vocês E é isso, né Pessoal Obrigado por terem visto Adeus